Vamos agora com o noticiário do Sul de Minas. Uma tatuadora de Itajubá terá que pagar mais de 3 mil reais em indenizações por um erro de grafia em uma tatuagem. Olha só. Uma adolescente de Itajubá processou uma tatuadora por erro de grafia em uma tatuagem, levando à condenação da profissional. A tatuagem, uma homenagem à irmã falecida da jovem, deveria conter a palavra lembrança, mas foi feita sem a letra N. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que a tatuadora pagasse 3 mil reais por danos morais e 150 reais por danos materiais. A adolescente, representada pela mãe, relatou ter notado o erro dias após o procedimento e buscou uma solução inicialmente pelo PROCON, mas sem sucesso. A tatuadora admitiu o erro e ofereceu uma correção que não foi realizada, além de devolver metade do valor pago. A profissional alegou que a arte foi previamente aprovada pela cliente e que ofereceu sessões para corrigir o erro, mas a adolescente não compareceu. A sentença inicial foi mantida em recurso com os desembargadores rejeitando o pedido de danos estéticos, pois a tatuagem poderia ser corrigida.